Estamos aqui em Caruaru com o nosso irmão, alô irmão Claudio Genês, tá bom querido? E aí, tá gostando, tá curtindo? Nossa, a cidade é maravilhosa aqui, hein? A cidade de Caruaru É uma cidade que vai deixar muito lembrança pra mim, né? Eu que tô de férias aqui na cidade aqui, né? De Caruaru Primeira vez que vem a Caruaru, é isso? Primeira vez, mas a gente, como a gente tem vários sonhos Então é uma cidade muito linda, tá me entendendo? Eu não me imaginava que tá na cidade de Sarquinho É uma cidade muito boa, né? Os paranaenses, quando chegar no Paraná, vamos falar pros paranaenses Que a cidade é uma cidade acolhedora O povo pernambucano, em geral, é um povo maravilhoso Então é muito importante, né? A gente levar essa lembrança pro nosso estado do Paraná Maravilha, ele veio então hoje conhecer o shopping aqui, né? Vai conhecer o shopping aqui hoje, ó lá Vai conhecer o shopping Simbora então? Vamos lá? Vamos, vamos Vamos caminhando, né, irmão? Porque a gente tá muito feliz, muito emocionado, né? Com a cidade Nunca imaginava que ia conhecer a cidade, né? De Caruaru A cidade, a capital do forró, né? De Perambuco Nós estamos aqui, muito feliz, muito alegre, com muita saúde, né? Essa lembrança vai ficar marcada em recuperação o resto da vida Maravilha então Simbora, forte abraço Valeu Valeu Abaço a todos vocês, que Deus abençoe aqui Os pernambucanos são pessoas muito acolhedoras e maravilhosas e felizes É um exemplo pro Brasil e pro mundo Top demais, valeu Tchau, tchau Tchau pra todos vocês também Que Deus abençoe todos vocês